Estamos aqui de volta, gente. Estamos aqui na Rede Brasil de Televisão, no nosso de papo pro ar, e com uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, a Clarícia Viscardi. Ela é a responsável, eu creio que é a responsável maior, a responsável mais graduada da Unacã, que visa pegar voluntários e capacitá-los para falarem, para darem apoio psicológico, enfim, sentimental, todo tipo de apoio para as mulheres que têm câncer, principalmente o câncer de mama, você disse, que é aquele que mais ataca as mulheres. É, ele mata, mas por falta de informação. Sim. Até uma das, por isso que a gente focou, nós somos bem focados na união e apoio no combate ao câncer de mama. Câncer de mama. Então, e os novos objetivos, os novos passos que vocês estão planejando para a Unacã? Então, a Unacã, ela sempre foi focada em capacitar com a mãe, era capacitar voluntários com saúde mamária. A gente chegou até o 27º curso. Olha só. Hoje, a gente acrescentou outros cursos. Então, nós temos o Saúde Integrativa, que leva para a voluntária a informação sobre as práticas integrativas que são dadas ao SUS, onde também auxilia no tratamento com câncer de mama. Então, é uma pincelada para você entender o que tem o SUS para poder complementar ao tratamento. com menos dor, com mais atividades, com a cabeça na meditação, na acupuntura, na yoga, no Liancon. São várias atividades que o SUS fornece para que essas pacientes saibam através das nossas voluntárias. políticas públicas, quais são as leis? Nós tivemos leis de 30 dias, leis dos 60 dias, que foram praticadas por uma federação que nós fazemos parte. A federação é a FEMAMA, ela está no Brasil inteiro. Nós somos as responsáveis aqui em São Paulo. Então, a gente tem essa missão de advocacy, de levar a voz dos pacientes através de nós voluntários para reivindicar mais acesso, mais remédios, tratamentos, enfim. E essas são as políticas públicas. E o advocacy, nós também trouxemos o curso para dentro para ensinar essas voluntárias. comunicação com o paciente é um novo curso deste ano, que junto com a Sociedade Brasileira de Psiconcologia, a presidente, hoje é a nossa coordenadora de comunicação com o paciente. Como comunicar? Quais são as atividades que a gente pode levar também, porque tem oficina de palhaço, porque é uma forma de se comunicar com o paciente, né? Como a gente pode levar para essa paciente uma informação não tão agressiva, né? De que forma a gente vai trazer? Então, a gente separou. Isso é uma novidade para a ONG, para esse ano. E a gestão do paciente, que é de como eu vou gerir todo esse processo do tratamento, também é uma novidade. Se fala muito hoje em navegação. A navegação com o paciente é quando você... Que a Unacan já faz há anos, que isso a minha mãe faz há anos. É quando você pega desde o início, quando ela é diagnosticada e caminha com a paciente até o final de todo o tratamento. Olha só. E esse navegador, hoje, já é reconhecido no Senado, já é reconhecido como lei, para que as pessoas possam trabalhar com isso, como navegadores. Que é pegar esse paciente no início. Ou tem até o navegador primário, onde ele vai até as casas, os agentes de saúde que vão até as casas informar da importância de se cuidar, da importância de se olhar, da importância de fazer seus exames. E aí ele acompanha essa paciente até o processo. diagnosticou, aí ela vai estar dentro de um tratamento, dentro de um... Vários profissionais, vai passar com nutricionista, com psicólogo, com mastologista. Então, todo esse processo. E aí a gestão de como esse paciente tem que ser acompanhado. Que bacana. Que bacana. Uma pergunta que, para mim, é crucial eu fazer, porque eu já vi isso acontecer em uma pessoa. Então, eu queria saber de você se é uma coisa recorrente, se é uma coisa assim mais pontual, né? Com esse ou com aquele paciente. Há pacientes que, mesmo depois que recebem um diagnóstico de, olha, fim de papo, acabou, você não tem mais nada, todo o tratamento foi coroado de êxito, você não precisa tomar mais nada, não precisa ter os cuidados habituais que qualquer pessoa tem após ter uma doença como essa, exames e tal, mas você está absolutamente curada. E a pessoa fica sob o impacto ainda da doença lá atrás. Ela sai no primeiro momento festejando, ai, eu estou livre, eu nasci outra vez. Ela reúne a família, ela faz, ela acontece, mas passando uma semana e tal, num momento qualquer de nostalgia, ela vai se entregar novamente a um semi-desespero. Isso acontece muito, isso são casos raros, você sente que o paciente que é conduzido por alguém que faça um voluntariado com você, pode tentar evitar isso, como é que é? Muitos pacientes se tornam voluntários. Ah, olha só, o próprio paciente se torna voluntário. Sim, ai ele fica sim sabendo sempre das novidades, atuante, querendo levar informação para a rede, hoje a mídia, o Instagram, ele tem várias pacientes que já estão curadas, mas que fizeram um diário na mídia, e ai elas ficam falando sobre o dia a dia delas. Que bacana! Para que as outras pessoas que estejam passando pelo processo ou recebendo a notícia, possam ser acolhidas. Que ótimo, ótimo isso. Então, e nesse sentido é bom. É bom. Quando a paciente fala, eu fui paciente e eu quero levar minha experiência para você. Claro. Nesse sentido é bom. Claro. Eu também não acho que, como eu falo, você tem que ter sonhos, você tem que continuar a sua vida. Então, você deixou de ser paciente, você agora é uma nova mulher, porque você passou por um processo. Sim. E todo mundo que passa por qualquer tipo de processo, mesmo numa cirurgia bariátrica ou numa cirurgia de transplante, é um processo. Numa perda. Você tem uma perda importante, nunca mais você vai ser a mesma pessoa, é antes e depois. Hoje eu estou conversando com você, eu deixei algum recadinho, passou a ter alguma informação diferente que você vai poder levar para outra pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que é importante as pessoas entenderem que é um processo e que elas têm que continuar a vida delas. Uma vez eu fui fazer uma palestra para pacientes para falar de comunicação, era do autoconhecimento. eu me apresentei, como você, e quem é você? Cada uma foi se apresentando. E assim, eu sou uma vitoriosa, eu sou uma guerreira. Olha só. Todas passaram falando sobre aquilo. A autoestima lá em cima. Mas aí eu perguntei, e quem é avó? Quem é, qual é o tipo de profissão que você tem? Sim, porque o câncer não é a sua vida hoje. Você é uma mãe, você é uma avó, você é uma tia, você é uma profissional. Mas muitas mudam a profissão porque deixam de serem acolhidas pelo empresário que a contratou. Entendi. Então, isso também a gente tem que alertar, porque não é porque eu tive um câncer que eu não posso continuar o meu trabalho. Sim. O meu tratamento vai exigir que eu fique um pouco distante, mas eu preciso continuar trabalhando. Sem dúvidas. Então, aí vai a minha mensagem para os empresários que estão assistindo, porque não podem deixar. As pessoas têm que continuar o trabalho delas. É claro, claro, claro. É super importante. Então, acho que aquela história do sonho. Você não pode deixar o seu sonho se abater por um processo que você está passando. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Uma outra coisa. Como é que você faz a seleção para esse voluntariado? Você dá preferência para algum tipo de pessoa? Ela precisa já ter um conhecimento prévio científico ou sei lá o quê, oncológico, sei lá? Ou você as recebe e percebe nelas, vamos dizer assim, a disposição e a possibilidade, o carinho que elas podem passar para as mulheres? É um curso para leigos. Ah, é para leigos. Nós damos um curso para leigos. Eu não sou médica, mas foram anos assistindo o curso e a gente acaba. E mesmo, às vezes, eu não sei. E aí eu falo que eu vou perguntar para os meus universitários. Meu presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutor, você pode me ajudar? Então, assim, eu sempre acho que a gente tem que ter humildade em dizer, que é uma das coisas que a minha mãe sempre falava, que a gente não sabe tudo. Então, no momento, eu não vou saber, mas eu tenho, eu sei, quem sabe eu vou perguntar. Sem dúvida. Então, as pessoas, todas as pessoas podem fazer o curso. Porque a partir do momento que você quer ser alguém, para ajudar alguém, você já tem uma disponibilidade diferente na sua vida. Você já tem um carinho diferente. Tem uma senhora que passou por nosso curso, ela fala assim, e no final do curso tem um TCC. Então, as pessoas têm que escrever um TCC, porque a gente quer saber o que ela aprendeu. Claro. E aí, essa senhora falou, eu não sei escrever. Ai, 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 ai. Aí, a minha mãe falou assim para ela, você sabe abraçar? Pronto. Pronto. Você pode fazer o nosso curso. Não precisa fazer o TCC. Não, ela fez o TCC. Não, eu sei, eu estou dizendo, ela não sabe escrever, mas está feito o curso. Mas ela pode, você sabe abraçar? Ela pode acolher. Mas ela foi tão dedicada, porque ela gostou tanto do que ela estava aprendendo, que ela fez a filha fazer o curso junto. Nossa, que maravilha. Porque a filha que fez o TCC para ela. Que maravilha. E ela apresentou o TCC. Então, eu acho que assim, as pessoas, todas as pessoas podem fazer a partir do momento que elas têm essa predisposição de ajudar o próximo. É, eu estou vendo na nossa tela que já tem ali a forma de entrar em contato com você e se apresentar como voluntária, se capacitar, né? Para fazer um trabalho tão bonito. Essa coisa de anjo da guarda, né? E agora a gente tem também a rede social dela. Vamos lá? Está aí a Clarícia e a rede social dela, Instagram. Fotos lindas, lindas. Aqui é da família, né? Tem o da ONG também, que aí tem todos os rios, tem todas as coisas que a gente fala. Muito bonito. O da ONG é o da Unacan. Da Unacan. Aí a gente tem alguns cursos que eu sempre divulgo na ONG, que eu acho que é importante. Tudo que a gente faz. Agora, essa semana, no dia 4, é comemorado o Dia Internacional Mundial do Combate ao Câncer. Então, nós vamos falar muito sobre esse assunto. No dia 5, é o dia da mamografia. Então, para quem não fez a sua mamografia, aproveita para se inscrever ou para fazer o seu cadastro. Na Unacan, nós doamos mamografia. Está aí a Unacan agora. Aqui é a Unacan, olha lá. Amanhã vai ter uma live com os especialistas para falar sobre saúde mental. Mental. Olha que legal. Puxa vida, que trabalho incrível que vocês estão fazendo, hein? É, a gente tem algumas atividades que nós fazemos com os pacientes, como essa corrida em Outubro Rosa. Olha que bacana. Que é uma corrida de pacientes. Olha, de pacientes. É uma equipe de pacientes que a paciente convida você para correr por ela. Então, chama com elas e por elas. Maravilha, maravilha. Clarícia, foi um privilégio te conhecer e conhecer esse trabalho fantástico. que muitas vezes você até vê uma notícia e não sabia a que aquilo se refere ou a grandiosidade de tudo aquilo que a Clarícia, por exemplo, está fazendo, está liderando e está tocando, fazendo um trabalho extraordinário com essas pessoas que têm um diagnóstico que parece, assim, o fim da vida. E, na verdade, na maior parte das vezes, segundo você falou, já que 95%, se precocemente detetados, são curáveis, é o início de uma nova vida e não o final de outra. É verdade. Fantástico, fantástico. A minha mãe tinha uma frase que ela falava, quem procura, acha, e quem acha, cura. Quem acha, cura. Uau! É. Gente, Clarícia, quando você quiser, estamos à tua disposição. Obrigada. Simplesmente vem para cá, né? E a gente continua o papo da onda de para hoje. Tá jóia. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, obrigado mesmo pela tua presença. E a todos vocês, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê por aí, tá? Por enquanto, grande abraço, beijoca, tchau. Tchau. Tchau.